Tá esperando alguém? Um motorista Engraçado Tá esperando um motorista Aqui as crianças já nascem com profissão, né? Não fica mexendo, não fala não Ela é uma moça de família É verdade, pode deixar com ele Papagaia de família também Não importa que ela cai num palavrão Já disseram que você é bonita? Já disseram que você é simpática? Já disseram que você é encantadora? Já Como tem gente mentirosa, né? Viu? Viu? Cara de macho ninguém bate Cara de macho ninguém... É Cara de macho só apanha Você comecei, irmão? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Safada aí pra todo mundo Oi, tudo bem? Pois é, é Tudo bem, né? É, claro, tudo bem Não sai bem, tudo bem Sabe o que que é? Eu tava olhando a senhorita aí Se a senhorita entrar assim numa loja que tem um estoque de boneca A senhorita vai aumentar o estoque Eu sou casada? Ninguém tá perguntando o time que você torce Nós estamos faltando calanteio Oh, jovem senhorita Não é porque tá na minha presença não Mas com muito gusto Quero vos abrar que Realmente a sua beleza Ofusca 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 a nossa carapalhas Há certos momentos cruciantes na vida do homem que nem um revólver resolve Casa, comida, 3 milhão por meio, fora o bapos a senhora aguentar Realmente a senhora é muito bonita A senhora é um avião A senhora é uma máquina A senhora tem tudo que um homem de bem queira casar e possa ter Muito obrigada pela parte que me toca Que foi isso, cara? Que que foi isso? Peguei na parte que me toca Vem cá 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 Culpado, viu? Eu peguei na parte que me toca Tá vendo o que tu faz? Peguei na parte que me toca Me espantou a leve Quer jogar? Quer jogar, sabe? Não, não, briga Não tem qualquer coisa nenhuma É frágil, vai quebrar É frágil É frágil O que que será aqui, olha? É, é o... Vai ter um cisterzinho aqui Quer jogar? Volta Rapaz Sabe o que é? É o seu Alfredo encarregado aqui do casco que não pintou o seu filho Vai, o que nós... Vou encarregado Vou falar pra você Vou falar pra você Você espanta as meninas Como você não sabe... Mulher, rapaz, tem que ter jeito Eu conheço Mulher, você tem que ter um certo charlo, delicadeza, sabe? Tem um cuidado, sim, pra... Mas como é que você sabe? Já foi mulher bastante Já foi você, rapaz Já foi mulher, não Eu sei, eu conheço mulher Eu sei como é que pode te parar com mulher Ô, mano Presta uma nota aí Presta uma nota Uma nota Uma nota, rapaz Ligeiro, Zaque Você também tá mandando todo o meu dinheiro Senhorita O que é? Nada, não, sabe o que é? Esse dinheiro tava aqui no chão Esse dinheiro é seu? Não, eu tô lisa, cara Não é meu, não Ah, não é seu? Engraçado, também não é meu E tava aí E eu pensei que fosse seu Quer dizer, não é seu É, tava mesmo, né? O que eu queria fazer é o seguinte Já que não é seu e não é meu Será que a gente não podia gastar essa nota junto? É uma boa gratinha É uma boa gratinha A gente vai ali Engraçado, ela chamou ele de boa Ele tava feliz, né? Gostou? Gostou, ela chamou ela de boa Ele sabe mesmo Eu vou fazer a mesma E outra, ela vou fazer a mesma Quero ver, vai Quero ver esse cola Quero ver esse cola Vai melhor essa senhora É, é, é Mocinho, faz favor É, aqui, olha Esse dinheiro que tá aqui no chão é seu? Não, não É não? Não Então não é meu Vamos gastar ele junto, vamos? Pode ser Pode Pela peruca do Ivan Púria Agora eu vou dar um tiro Tô com essa barba encanhada aqui Vai, Kidona É da senhora Não Mas vamos juntos Vamos à luta Vamos à luta Não tô entendendo nada Tô entendendo Ô, Dete Puxa, um botou uma seda, pegou uma gata Outro botou outra seda, pegou uma gata Eu vou botar cinco seda aí, eu vou pegar uma gatona Muito Cadê o dinheiro? Caiu aqui embaixo Tem a garra da... Ué, já caiu no chão Não é? Eu tenho mais aqui Eu tenho mais aqui Um Dois Três Ei Dinheiro é meu aí Bebê, mamãe na gata, cê não quer Eu botei pra secar Eu botei pra secar Ih, botou pra secar Não tá me chovendo, nada, cê me tirou Isso aqui é meu Eu vou tomar Eu vou tomar, hein Pode ser mulher Pode ser mulher Vem pegar, se você é macho Vem cá, se você é macho A mulher botou na caixa, ficou não Não quer o dinheiro Mas não fica assim não, hein Eu te pego Eu te pego, hein Eu te pego, rapaz Só entre frio, esse cara Ih, rapaz Só entre frio, esse cara Ih, rapaz Vai lá, lá, rapaz Nossa Tira de ti Ó, rapaz Tira os grampos Tira a mulher, rapaz Ó, rapaz Ô, 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 da farinha O que é esse ovo, meu? Entrou pelo cano, hein? Ah, rapaz Fui pegar o dinheiro que ela tomou Essa é a rancor da caixa econômica? Arranquei com júri e correção monetária, ó Não é isso aí? Amor Obrigado.